Fala galera, adivinhando a gente tá? Nesse dia de chuva a gente aqui na Micro Center Na verdade a gente veio buscar nossa placa de vídeo que já que a nossa Supreme não deu certo Tava reiniciando com problema de estabilidade, eu vim aqui, troquei, quer dizer, troquei não, coloquei pra troca Hoje chegou um carregamento de placas novas e eu consegui pegar esse brinquedinho aqui É, essa é a nossa Hogstrix Gaming 3090 Assim que chegar em casa, vou fazer um box dela, vou colocar na riga de mineração E aí já vai funcionar com a nossa VGL que tá funcionando Então já é mais uma placa pra minerar Ethereum Também aproveitei, já que eu tava aqui, comprei esse cooler Pra quem tá acompanhando os vídeos aí, viu o vídeo da máquina que eu tô montando, né? Pra mineração de tia e a máquina ficou, na verdade, ontem quando eu tava montando eu percebi que não tinha cooler Na verdade eu me enganei, porque como eu tava montando a outra máquina Pra quem assistiu o vídeo anterior da máquina que minera Ethereum Eu comprei um processador i3, que é processador simples da Intel E que veio o processador, o cooler, junto com a fan Depois eu fiquei sabendo que os processadores atuais, os mais rápidos Não vêm com cooler nem com sistema de fan Porque eles esquentam muito e precisam de uma coisa muito específica Então foi coincidência do Intel i3 ter vindo e eu achar que, eu até falo no vídeo Nesse AMD aqui não veio cooler, na verdade não vem e nenhum processador ultra rápido vem cooler Porque a gente tem que comprar por conta do superaquecimento Então chegando em casa eu vou fazer um box Tanto da placa de vídeo quanto do nosso cooler Instalar o cooler Vou colocar a máquina já pra minerar chia, o processo lá de mineração da chia A máquina já tá quase pronta, só falta o cooler E aproveitar também e instalar a nossa placa de vídeo pra mineração Então vou dirigir aqui, tá chovendo hoje, o dia tá chovendo bastante Mais uns 15 a 20 minutos pra casa E daqui a pouco tem mais vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!